E aí John, tá seu irmão aí ó, tá com medo de pôr no alto Vai vai, já vou gravar seu relo hein Aí pega os caras lá da frente lá, pega os caras da frente Vai, vamos ver se esse é bom mesmo É, tomar relo faz parte mano Aí John, o que você fala sobre isso aí mano Aí fala aí, o que não fazendo uma laça O que não fazendo uma laça Pra cima, pra cima Aí John, tá aí ó O moleque tá cortando Olha aí, olha a linha dos caras ali, olha a linha dos caras, você tá suspendendo os caras Aí ó, tomou relo pros caras aqui ó Você tomou relo Tô falando que você tá entrando na linha dos caras aqui Aí ó Aí ó Acho que travou no nó Ah, travou no nó não Eita poxa Põe no carro aí, porta roça aberta Eita porra, eu tô vendo o cara aqui Pega aí pra mim Pega aí, pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Ahi, ahi Pega aí Pega aí Olha, ali é o amarelo com laranja, né? Olha, puxou junto. O bicho puxou junto. O bicho tá zoado, né, mano? Ah, o cara deixou aqui. Não, ele que jogou em mim. É porque eu tô aqui na minha frente, ó. Ele veio de lá pra cá. Depois, depois. Rola aí. Rola aí. Nossa, tava na linha o bagulho. Tchau. 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 Tchau.